Oi pessoal tudo bom gente com vocês maravilha tô chegando aqui de volta mais uma vez isso muito bem já mandando aquele abração fortíssimo é para você que acompanha o canal isso mesmo você que tá aí ó que já tem o terreno e agora tá pretendendo construir eu trago mais um 3D bacana um vídeo simples e rápido para falar de uma casa top a casa ficou show a casa tá muito charmosa e eu tenho certeza que vai te ajudar e muito você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal tá bom fica interagindo com a gente tá não esqueça de deixar nos comentários qual é a cidade você tá vendo meu vídeo quero mandar aquele abraço forte para você lá nos comentários uma forma de agradecer você pelo carinho aí tá já tô aqui já começo muito bem com projeto aberto eu falei que era um vídeo rápido e vamos aqui conhecer essa casa por dentro gente tá muito top diz também nos comentários tá essa casa não tem telhado e nem laje qual modelo você preferia com laje ou com telha bota lá que eu vou trazer ela de volta tá é com essas ideias aí tá a quantidade de comentário lá de repente né a gente traz o formato com laje plate banda telhado embutido ou com telhado aparente tá bom mas vamos aqui posicionar aqui certinho olha só esse projeto tá lindo tá incrível uma casa super da hora tá é vou deixar na descrição do vídeo tá o tamanho não se preocupe muita gente chega aqui olha mas não tem o tamanho não tem ideia nem de como é como que eu vou fazer essa casa no terreno mas eu vou deixar na descrição tá é o tamanho certinho de cada parede dessa vamos lá olha só aqui seria garagem tá tá dando para ver o mouse eu garagem entrada social aqui sala de TV aqui tá conceito totalmente aberto na sala sala jantar e cozinha tudo integrado aqui olha só show de bola gente ali a gente tem um paredão onde você pode usar para colocar a TV aqui ó tá nessa posição aqui eu coloquei dois quartos solteiro com banheiro no meio olha que joia olha esse banheirão que top os dois quartos aqui o banheiro aqui tá nessa posição ali depois eu tenho também gente essa casa tem lavabo tem dispensa meu Deus chama tá olha só que top aqui eu tenho lavabo do em pequena aqui nessa posição aqui eu tenho uma dispensa tá vou dar bastante mouse assim para você entender o projeto ali essa passando por aqui ó coloquei ali um piso preto porcelanato preto preto ali top tá a cozinha aqui ó legal tem uma porta grande aqui de de vidro de duas folhas podendo ser uma porta normal tá que aqui tem a lavanderia que é para ficar bastante gente lá da casa né aqui do lado tem também outra porta duas folhas gente olha só que jóia aquele aí agora vamos falar do quarto e casal que fica aqui ó tá o quarto totalmente grande aqui com uma porta também saída a pala lateral lá aquela porta duas folhas gente suta demais esse projeto se eu tô querendo construir de repente eu não tenho uma casa já tem um terreno e vou querer construir um terreno gente ideal para essa casa não tem de 12 por 30 você tem esse tipo de terreno 12 por 30 360 metros né 360 metros quadrados aqui ó dá para fazer essa casa deixando as laterais livre olha só a porta do quarto aqui ó tá o quarto gente ele é completo ele tem um mini closet aqui ó e a sua suíte então você entrando dentro do closet tem ali as plateleiras ali do closet e os armários aí você passa e entra para o banheiro ali ó deixa eu virar aqui que dá para a gente ver lá aqui ó tá aqui o quarto de casal ali bacana com a porta lateral a cozinha ali tá charmosa demais ok dois quartos de solteiro aqui com um super banheiro aqui no meio um banheirinho extra que é um lavabo aqui só recapitulando aqui para você entender vou até deixar ele posicionado certinho aqui ó de repente você quer dar um print no vídeo né levar para um profissional aí perto de você gostou do modelo que é construir esse modelo de planta então ideal você dá um print aqui no vídeo e tirar um print da da tela aqui e mandar para um arquiteto perto de você fazer essa planta de repente ela por completo fazer algumas mudanças isso ajuda muito aqui então gostou é só fazer isso aqui ó a sala de tv eu coloquei aqui uma janela lateral aqui ó para ter bastante claridade ali dois modelinhos de janela de frente a porta social aqui que é uma porta modelo porta pivotante a porta grande tá ali tá uma porta comum né mas o ideal é botar uma porta bonitona ali tá mas tá muito charmosa essa casa ok então te aguardo lá nos comentários os caros se você quer ver o vídeo com o modelo de telha eu ia colocar o modelo de telha vamos esperar o que o pessoal né os meus seguidores ele acha se deve trazer ela com plate bandos ali bacaninha com telhado embutido detalhe da caixa de água ou um telhado aparente tá a quantidade de comentário aí vai que vai mandar lá beleza então o assunto que tiver mais comentário né a ideia vai mais comentário a gente vai lá e traz o modelo ok mas tá muito top deixa eu ver se eu consigo dar entrada mesmo que ela estando ali com a laje normal mas eu vou dar uma entrada lá dentro para gente e conhecê-la por dentro olha isso gente eu só sair aqui rapidinho gente já tô até dentro da casa aqui mas eu vou sair para gente começar do zero tá e isso aqui ó eu tô entrando na casa aqui olha só e não se preocupe vai estar na descrição tamanho a casa é super grande tá bem espaçosa bem arejada então você entra você tem a sala de TV aqui ó para quem gosta gente para quem gosta de casa com sala e cozinha americana tá mas caso você aí eu não gosto eu gosto da sala de vídeo sala de TV separada corta uma parede aqui no meio vai dar tudo certo tá projeto está certo para isso aí ok olha só sala de jantar aqui aqui você tem uma porta lateral gente é tudo de bom para quem tem um terreno grande coloca a piscina ali tá uma área legal na lateral da casa olha olha essa sala que top gente aqui eu tenho os dois dois quartos solteiros com banheiro gente olha isso aí eu tenho um quarto aqui tá o menor aqui que é de solteiro piso porcelanato na cor preto só uma ideia tá gente aqui o outro quarto os dois quatro mesmo tamanho certinho tá e o super banheiro no meio tá é bom ter um banheiro grande tá principalmente quem tem família grande ao banheirão aqui show saindo aqui na sala aqui ali na cozinha a gente não passou lá mesa de jantar que eu botei uma parede que é uma meia meia parede olha só a porta virada para os fundos ele também aqui a cozinha toda articulada onde você tem a o fogão ele pode ser aqui ou pode ser ali tá eu preferi colocar a pia ali o fogão aqui né é top isso aí tá gente tá demais essa causa e aqui você tem visão tá quem tá na cozinha que interage com quem tá na sala tá tá não fica descosta ali para sala top aqui eu tenho gente olha só um lavabo tá nessa porta menor aqui a dispensa ok e aqui eu tenho quarto casal quarto super grande que tá muito top a sua porta duas folhas no quarto e show de bola tá linda casa vale a pena você se inspirar nesse projeto aqui é uma entrada para o closet tá olha ventilação para o closet caso você não quer você pode tirar fora ok e a suíte ok o banheirão super grande também aqui ok passando por dentro do closet eu preferi para você evitar aquele monte de porta aqui parecendo uma loja tá mas você pode fazer também caso você não queira nem colocar aqui mas não vai ficar legal eu deixei essa parede livre para TV ok aí você entraria entraria aqui para entrar no closet aqui uma porta com opcional também você pode colocar uma janela tem gente que gosta tem gente que não gosta mas eu achei legal botar uma porta do quarto ali vai ficar top fazer algo diferente beleza olha o visual da sala que bacana e o projeto ainda nem tá pronto tem muita coisa ainda que eu vou trazer ela esse vídeo na da casa com a platibuã dolteira de acordo com os comentários tá e a gente vai trazer um vídeo totalmente diferente aqui para adiantar para hoje aí pegando a visão aí ó passando pela cozinha que gente que tá demais também você tem outra porta opcional para botar uma porta menor bastante janelas lateral ó essa casa pode ser feita com 7 metros e meio a 8 metros tá de largura por 13 a 14 metros de fundo ok gente vou deixar na descrição o modelinho de planta da casa para você ter aquela ideia do tamanho beleza eu vou ficando por aqui vou já já lá nos comentários mandar aquele abração forte para você nos comentários qual é a cidade você tá vendo no meu vídeo isso ajuda muito quero mandar aquele coração para você lá beijão e até lá tchau e aí e aí e aí Amém.